As tranças são tão antigas, mas tão antigas, que elas são originadas na Idade da Pedra. E uma das origens possíveis é a cultura Noque, que é hoje onde é a Nigéria, correspondente na época à África Ocidental. As tranças foram usadas em países como o Brasil e outros da América Latina, como a Colômbia, como um caminho de inteligência. Mulheres trançavam umas às outras mapas que levavam aos quilombos, como rotas de fuga. As tranças também podiam indicar, conforme o modelo que era utilizado, se a mulher era casada, solteira ou se estava em Idade Fértil.